Agora aqui no Sete Guaíba eu converso com o Edgar Escandurra, que estará aqui em Porto Alegre amanhã, sábado, fazendo um show com o Irafoque. Tudo bem contigo, Edgar? Obrigada por me atender, boa noite. Tudo ótimo, tudo bom. E você, tudo bem? Tudo bem também. Tentando entender essa pandemia, que essa fase está meio estranha, algumas atividades estão voltando, mas também não está 100%. Como é que vocês estão lidando também com isso, Edgar? Olha, a gente ainda também está sentindo... Parece que a gente está tateando ainda, num momento novo que começa a abrir. A vida começa a tentar voltar a um certo normal, principalmente na minha profissão, na minha atividade artística. Lentamente, gradativamente, voltando aos shows, tentando respeitar o máximo possível todos os protocolos. Talvez isso seja uma realidade que tenha vindo para ficar. A máscara, o distanciamento, o uso do álcool, as vacinas, tudo isso fazendo parte dessa nossa realidade de hoje em dia. A gente tem que se adaptar, depois de quase dois anos parados, praticamente, quase sem sair de casa. Uma coisa muito isolada. Uma realidade que acho que não passou pela cabeça de ninguém viver isso. Mas estamos aí, de volta. Eu percebo que as pessoas estão ávidas por cultura, estão ávidas por arte, estão ávidas para cantar, para dançar, para se divertir. E nós também. Que bom. Sabe que agora, recentemente, a Maria Rita esteve aqui no Araújo Viana. E quando ela subiu no palco, acho que foi o primeiro show que eu fui, assim, maior, em meio a essa pandemia. E quando ela subiu no palco, além de, claro, ser muito especial por ser a Maria Rita e por ter essa ligação também com a mãe dela, foi muito emocionante, assim, chorei, né? Eu tive, as lágrimas não ficaram dentro de mim, né? Então, é algo que realmente está mexendo muito mais com a gente, né? A música sempre mexeu, mas poder estar vivendo isso de novo está mexendo também diferente, né? Sim, sim. A música, o lado afetivo das pessoas, as lembranças, recordações, momentos felizes, ou até momentos tristes, né? Tudo tem uma trilha sonora que acompanha a nossa vida, né? E é isso, é muito emocionante mesmo, né? Depois de tantos anos, né? Tantas mortes, né? Tantas vidas que foram embora, né? Acho que todo mundo tem ou um parente próximo, ou um amigo próximo que sofreu com isso, né? Que ficou muito doente, ou que faleceu mesmo, né? Então, é uma volta das cinzas mesmo, né? Que a gente percebe isso, né? E a arte serve para alegrar a vida das pessoas, né? Para contar alguma coisa, para dar um pouco de esperança, né? Principalmente no nosso caso do Ira, né? As músicas são populares com o nosso público fiel, né? A gente que acompanha a gente há muitos anos, que conhece nossas músicas, sabe nossas letras. Então, é uma celebração mesmo, né? Esse formato, o folk, né? De violão e voz, é... Proporciona muito isso, sabe? Essa coisa intimista entre o artista e o público, né? A gente explora o máximo isso, né? As pessoas cantem com a gente, se divirtam com a gente também. Edgar Scanduja com a gente aqui no Sete Guaíba. A gente está falando sobre outros assuntos, mas o assunto principal é o show que acontece amanhã, sábado, no Teatro do Gurbão Country, Ira Folk. O Edgar e o Nasi estarão aqui em Porto Alegre. Já não é a primeira vez, né, Edgar? Já estiveram aqui em Porto Alegre muitas vezes, no Rio Grande do Sul inteiro, né? Sim, sim. A gente toca no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, desde 1985. Eu me recordo, acho que praticamente desde 1985 até hoje, acho que todos os anos a gente fez ou uma grande turnê ou uma pequena turnê pelo Rio Grande do Sul, né? Eu adoro, né? Meu pai, meu pai que está no céu, gaúcho, né? Nascido em Bagé. E moraram, meus pais moraram um tempo em Bagé. E o Ira já existia. Então, às vezes, muitos fins de ano, natais, né? Que eu ia para o Sul, né? Pegava ônibus, chegava na rodoviária, trocava, pegava outro ônibus. Mais seis horas de viagem para Bagé. Então, tem essa história muito legal na minha vida, assim, particular, né? Dessa relação gaúcha, né? Nesse meu lado. Minha tia mora em Porto Alegre. E os shows são sempre inesquecíveis, né? Tem uma tradição roqueira, né? Muito forte no Rio Grande do Sul. E eu vivenciei muito, eu participei, conheço muitos artistas daí. Eu sei que a cena é aqui em cima. Então, sempre que a gente volta para ir para Porto Alegre, parece que a gente está um... Parece que é a nossa casa, sabe? É muito gostoso, é muito legal. Como que vocês fazem o setlist, né? Porque, assim, o Ira tem muito sucesso, muito sucesso. Daria para fazer três, quatro shows mais ainda. Como é que vocês decidem o que entra, o que fica de fora? Olha, a gente procura colocar músicas em todos os nossos discos, né? Escolher, fazer uma seleção de músicas. Quase todos os nossos discos tem uma, pelo menos uma representante de cada disco tem no nosso show. Tem um disco do Ira, tem dois, três discos do Ira muito emblemáticos, tiveram músicas muito marcantes. Então, esses três discos acabam dominando o repertório, né? Como o Mudança de Comportamento, de 85, o Vivendo e Não Aprendendo, que é o nosso segundo disco, que daí tem muito sucesso, né? Que vem Envelheça Uma Cidade, é desse disco. Dias de Luta, é desse disco. Flores em Você, é desse disco. Então, aí a gente já emplaca com três músicas esse disco, assim, que já... É uma fase muito importante da nossa banda, né? Mas a gente procura dar uma geral, assim, no nosso repertório, na nossa história, né? A gente está fazendo 40 anos esse ano, né? 40 anos de Ira. Então, tem que... A gente, de certa maneira, a gente faz uma... Dá um passeio, né? Nessa história da gente, né? Nesse começo, meio e o nosso momento atual também. Eu acabo fazendo uma pergunta que ela pode ser considerada um pouco indelicada, porque muitos fãs não vão querer ouvir, às vezes o artista também não quer dizer. Mas tem alguma música, assim, que tu pensa, ai, de novo eu tenho que tocar essa? Não, olha, não tem. Às vezes, o que torna a música em si nunca é maçante, assim. O que torna, às vezes, um... Cansativo é você ter um repertório e você seguir sempre esse repertório, sabe? Saber que você entra num palco e a primeira música é aquela que você toca já há não sei quanto tempo. Isso, às vezes, me cansa um pouco. Às vezes, tem muitas mudanças, assim, em cima da hora. Às vezes, até num palco mesmo. Na hora de tocar um pouquinho. Antes de tocar, eu olho ali e falo assim, não, essa música de abertura, outra vez, não. Então, eu falo assim, vamos pular, vamos tocar uma terceira, vamos mudar, vamos começar com essa música. E, geralmente, a gente tem um acordo muito rápido, eu e o Nazi, né? A gente entra em acordo muito rápido, assim, nessas horas, né? Então, às vezes, para mim, o que acontece é isso. Essa coisa matemática repetida, a primeira música é aquela, a segunda é essa, né? Isso, para mim, me cansa um pouco. Mas as músicas em si, por uma característica minha e da banda, elas dificilmente se repetem, dificilmente saem parecidas, né? A gente tem, somente no folk, ou na banda mesmo, mas, assim, no folk, uma liberdade para poder improvisar, né? Ter solos diferentes dos solos clássicos. A música, às vezes, ganha tamanhos maiores, tem momentos que a gente deixa o público cantar novamente. A gente repete a música para o público cantar. Então, tem uma liberdade muito grande que faz com que a música não seja cansativa. O que cansa mesmo é fazer essa coisa meio repetitiva, você ter uma lista, e aquela lista está plastificada, sabe? E para onde você vai, ela está com você, né? Então, isso é uma coisa que eu evito bastante, assim. Então, as músicas são improvisadas e, às vezes, até o repertório também sai meio de improviso. O que a gente percebe, às vezes, tem um pedido de uma música que não está na lista. Às vezes, normalmente, tem músicas que, às vezes, o público pede e não estava no nosso repertório. Então, a gente, né? A gente tem que... A gente está lá para agradar o nosso público, a nossa plateia. Então, a gente toca essa música que não estava nem no repertório. E, muitas vezes, a gente não tocava há muito tempo, né? Às vezes, um pedido, a gente vê uma carinha de uma pessoa que pede uma música que a gente não tocava há 10 anos. E a gente faz o possível para tocar, sabe? Às vezes, não é nem um pedido de uma multidão. Às vezes, uma pessoa só já mexe com a gente nesse ponto. Que legal. Edgar Escanduco está com a gente hoje aqui no Sete Guaíba. O assunto é o show de amanhã no Teatro Burbon Country. Depois da entrevista, eu vou dar todos os detalhes. Ainda tem ingresso, né? Para quem quiser acompanhar, às 8 horas da noite. E, Edgar, tu falou que o Ira completa 40 anos de carreira da mesma forma você, né? São 40 anos de estrada e que agora tu deve ter um ano de youtuber, né? Eu sei que eu tenho acompanhado teus vídeos no YouTube e está muito legal te ouvir contar as histórias. Como que está sendo revisitar isso, assim? Como que foi esse processo? Até porque surgiu meio pandemia e a gente acaba ficando um pouco... Eu, pelo menos, fiquei um pouco mais sentimental, assim, olhando mais para dentro. Então, como que foi esse processo pessoal teu mesmo? É, eu acho que para todo mundo. Eu acho que no passado as pessoas talvez tivessem alguma reserva emocional prontas para segurar um ano difícil, assim, né? Quando isso se transformou em dois anos, ficou uma coisa muito complexa, né? Muito difícil mesmo. Em todos os sentidos, no emocional, no financeiro, em tudo que você pode imaginar, né? Mas eu vinha... Eu aproveitei muito da solidão de ficar, às vezes, semanas sem ver meus filhos, por exemplo, né? E compus muitas coisas, fiz muitas músicas, fiz um disco durante a pandemia, né? O Jogo das Semelhanças, que é um disco de músicas gravadas todas nesse celular que eu estou falando com você. Isso virou um vinil, virou uma coisa despretensiosa e teve uma grandeza nisso tudo, né? E depois, através das lives também, que foi uma ferramenta muito bacana que apareceu, que eu comecei a gostar bastante, né? Porque, por exemplo, a gente fala de 40 anos do Ira e eu comecei um pouquinho antes do Ira, né? A tocar. Então, meus 40 anos já vêm desde o ano passado, já estou comemorando 40 anos, já vai fazer uns dois anos já. E foi legal ter essas lives, ter esse contato maior com o público através das redes sociais. E nessa onda veio um convite de eu aprimorar o meu canal de YouTube, que era um canal que só tinha alguma coisa, que eu postava um clipezinho aqui, um vídeo, alguma coisa assim, mas nada pessoal, sabe? Com esse caráter de YouTuber, né? De contar histórias, de falar, de ter vinhetas. E aí um pessoal muito bacana, que trabalha também com o Capital Inicial, me fez esse convite de... Esse desafio, né? De tornar esse meu canal do YouTube uma coisa mais profissional, mais legal, com um relacionamento maior, mais íntimo com o público e tal. A gente foi descolando essas ideias bacanas de contar histórias das músicas, né? De mostrar um pouquinho como as músicas são tocadas, de falar coisas da minha vida particular. Eu conto histórias, por exemplo, onde eu estava quando o John Lennon morreu, né? Aí tem uma história de um Natal da minha família muito emocionante, assim, né? A gente ouvi do Imagine, uma coisa que... Até quando eu contei, eu fiquei emocionado, né? No canal do YouTube, já anos depois, né? Então é isso legal. Eu acho bacana isso, de mostrar um pouquinho o lado humano da gente. Contar um pouco das histórias das músicas que emocionam tanto as pessoas, né? Saber o porquê das letras e tudo mais. E está sendo gostoso de fazer, assim. Dei uma paradinha agora, mas vou retomar. Porque é muito legal, é gostoso. Eu achava que eu nunca fosse fazer isso, porque eu sou uma pessoa um pouco tímida para ficar falando assim, sabe? Gosto mais de tocar do que falar. Mas está gostoso, assim, de contar as histórias. É divertido e tem um retorno muito bacana. Muito bacana mesmo. As pessoas gostam e comentam. Como você agora, né? Fiquei muito feliz. Deve ter gente que até se surpreende, né? Que acha que a música conta uma história e, na verdade, conta outra, completamente diferente. Porque a arte também tem um pouco disso, né, Edgar? De o que vocês querem dizer sempre é o que a gente entende aqui do outro lado. Ah, sim, é muito subjetivo, né? É uma coisa muito subjetiva. Às vezes, uma letra, elas vêm por causa de vários fatores, né? Às vezes, não é só uma história que faz você escrever uma letra. Não é só um acontecimento. São vários acontecimentos que desembocam numa história, né? Então, é legal, às vezes, contar um pouco as histórias. Eu... Gosto também de respeitar o que cada um sente na letra, sabe? Na música. É como você vê um quadro, né? O pessoal vê um quadro e acha isso. Outro pessoal vê o mesmo quadro e acha outra coisa. Eu acho que os dois sentimentos, as duas opiniões têm validade, né? Então, mas, sei lá, é bom falar pelo menos o porquê dessas letras, né? O porquê dessas músicas. E como é uma coisa muito coloquial, acho que as minhas letras, as histórias do Ira, são muito do dia a dia, né? São muito, assim, de uma rotina, de um cotidiano. Então, acho que as pessoas se identificam, sabe? Não existe aí uma intenção intelectual de tornar a coisa muito complexa, sabe? Assim, é um português claro, uma coisa simples. E falar sobre isso é muito gostoso mesmo. Bom, e o que vem por aí em 2022? Então, 2022, a gente faz 40 anos esse ano do Ira, né? Mas o ano que vem são uns 40 anos de disco gravado, né? Nosso primeiro disco, né? Foi em 82 que a gente começou a tocar para valer mesmo, né? Em 81 a gente fez o primeiro show, montamos a banda. Então, acho que, assim, uma coisa que eu falei com o Nasi, e eu acho que a gente tem que fazer, é aproveitar o nosso repertório e não ficar só preso a um show temático, assim. Eu acho que ampliar isso. A minha ideia é, não sei se isso vai dar certo, não sei se isso se comporta, mas é ter shows longos, sabe? Assim, é fazer shows. Tinha uma banda chamada Grateful Dead, que era uma banda americana, que os caras faziam shows de três horas, quatro horas, assim, sabe? As pessoas iam, levavam lanche, assim, levavam cobertor para assistir, porque era uma coisa longa, assim. Eu gostaria de fazer uma turnê com esse espírito, sabe? Assim, de começar e tocar, às vezes, discos inteiros e ter intervalo, sabe? E volta e toca de novo e faz. Então, acho que é uma coisa de celebrar bastante, sabe? Esse ano a gente não conseguiu celebrar, né? Os 40 anos da banda, né? Então, acho que quando a gente puder... ter uma agenda um pouquinho mais possível disso se acontecer, né? A gente explorar, explorar a nossa história, né? E ter isso com o público. Às vezes, acho que para uma banda de 40 anos, um show de uma hora e meia é pouco. Também acho. Edgar, quero te agradecer por participar aqui do Sete Guaíba. que seja um bom show amanhã no Bourbon Country e que tu seja bem recebido mais uma vez, que, como tu já disse, eu sei que tu é bem recebido e que seja bom de novo. Vai ser ótimo, eu tenho certeza. E espero ver você e todo mundo lá amanhã. Vou estar lá. Edgar Scanduja com a gente aqui no Sete Guaíba. Tchau. Tchau.